Olha só que bacana, uma universidade de Presidente Prudente passa a contar agora com uma usina solar fotovoltaica com 3,12 megawatts de potência. É a maior do estado e uma das maiores do Brasil no alto consumo. A Maristela Coimbra conta pra gente quais são os benefícios. A área de instalação da usina solar fotovoltaica da universidade equivale a pouco mais de quatro campos do Maracanã. O maior do país. As placas são suficientes para abastecer, por exemplo, 2.500 residências. Um investimento de 12 milhões de reais que será restituído em pouco tempo pelo da própria energia. Uma economia média mensal de 80%. Essa conta era substancial, você está falando mais ou menos nos dois campos, basicamente aqui no campo os dois. Está falando em 200 salas de aula, 60 clínicas e laboratórios. O maior hospital veterinário da região, tudo isso com iluminação e climatização, com ar-condicionado. A redução que a gente espera é de 80% mensal dos custos que a gente tinha com o consumo de energia elétrica. Mecanismo que faz da usina a maior do estado e uma das maiores do Brasil no modelo chamado de geração distribuída alto consumo. A energia solar já é uma realidade no Brasil. O custo-benefício está cada vez melhor, ou seja, o custo dos equipamentos estão reduzindo e a energia não para de subir. Então essa conversão de fatores faz com que o payback, o retorno do investimento esteja cada vez menor. Então hoje, estimativa aqui para o campus é que em torno de 5 a 6 anos esse investimento seja pago e a usina vai funcionar por 25, 30 anos. A energia solar fotovoltaica é a energia obtida por meio da conversão direta da luz do sol em eletricidade. O projeto, que durou um ano, é uma importante conquista da universidade. Além da economia financeira, sustentabilidade por meio de uma energia praticamente limpa, a usina fará parte de processo de formação de futuros profissionais. A universidade, ela investe em qualidade para poder proporcionar o melhor retorno de aprendizado, o melhor retorno de pesquisa, o melhor retorno social para a comunidade nossa que é atendida. Então eu acho que isso traz benefícios para todos os nossos colaboradores em potencial. Motivos suficientes para chamar a atenção de lideranças mundiais, engajadas e preocupadas com a saúde do mundo. Tomás é idealizador do Solar Business Club, um braço que conecta líderes em todo o mundo para moldar e liderar a transição para um planeta mais sustentável. E é muito importante nós ressaltarmos que o Brasil tem um papel fundamental nesse mercado que vai crescer de bilhões para trilhões, nessa transição para uma energia limpa. Então nós acreditamos que o Brasil pode se tornar líder nessa tecnologia.